Oi gente, sei que faz um tempo que não trago esses vídeos de jogos parecidos com o meu doce aqui pro canal E também sei que vocês amam de paixão esse tipo de vídeo E lembrando que todos esses estão em português Então deixa aí muito, muito, muito gostei que é pra dar aquela força Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal Lembrando que gente, eu só estou compartilhando com vocês os jogos Pois eu gosto muito e sei que vão embora jogar esses jogos fofinhos aqui Então doces e docinhas está começando mais um amor docinho Linda Brown Finalmente um jogo brasileiro né gente Vocês já devem ter ouvido falar desse jogo, visto ou até mesmo jogado Pois ele viralizou muito e estava em up já faz um tempo Eu por exemplo comecei a jogar ele ano passado, porém não terminei Porque deu um bug no meu telefone e eu não quis começar tudo de novo desde o começo Então Linda Brown é um jogo onde a personagem principal é uma mulher um pouco mais velha Por isso eu não recomendo a todas vocês Mas se vocês não se comandarem com isso, tá aí a dica Pode baixar e jogar 4. Reversed Tile of Genji Não sei pronunciar esse nome direito, mas está aqui embaixo o nome dele certinho Gente, que jogão é esse? Claro que não é nenhum amor na máfia e nenhum amor doce Mas ele é muito, muito bom Infelizmente você precisa de bilhetes nesse jogo Assim como a maioria que eu vou indicar aqui Mas vai dar tudo certo, vale a pena baixar 3. Mindgard Love O Juramento Deus Como sempre você vive um drama Com os deuses da mitologia nórdica Sempre tem aquelas que gostam dessas coisas mitológicas né Se você é uma dessas, não perca nem mais um minuto Porque gente, esse jogo é fantástico 2. Café Macheri É um jogo muito kawaii É um otome e eu sei que vocês amam coisas assim né E aí você vai correndo pra baixar esse jogo Você trabalha em uma cafeteria É um romance muito engraçado Nessa cafeteria só pode trabalhar meninos E nós, a personagem principal, somos uma menina E trabalhamos lá Mas é claro, é escondido Um segredo O que acontece se alguém descobrir? E antes de irmos para o número 1 Já deixa aqui o seu joinha E se inscreve no canal Gente, é muito importante Eu quero chegar logo aos nossos 20 mil inscritos Então, o número 1 Mindgard Love Com certeza é um dos melhores jogos parecidos com a Mordose ultimamente Mindgard Love É com certeza o melhor jogo dessa lista Gente, eu super amo o Grey Ele é o meu personagem favorito nesse jogo Eu ainda não terminei de jogar Mas já super amo esse jogo Pode baixar e jogar É muito legal Eu recomendo pra vocês De verdade Porque a história é super bem feita Super bem escrita E... É maravilhoso Então pessoal Por hoje é só Eu nem sei mais se essa é a parte 4 ou 5 desse vídeo Ou sei lá Mas eu sei que vocês gostam bastante Então se você gostou desse vídeo Comenta muito aqui embaixo Se quiser que eu traga mais vídeos assim Pode comentar aqui ou trazer Então um beijo pessoal E até a próxima